Fiquei sabendo dessa treta de bots. Amount of Bots is Wild. Eita, nós. Lá vamos. Lá vamos. Tava bom demais, né? Lá vamos lá. So many bots. Aí, qual que é a parada? Os botzinhos estão fazendo o quê aqui? Tá grindando essas aranhas? Contrato? Será? Pá? O que essas porra tão fazendo, velho? Me lembra do Lojack. É, molecada. Tá aí, né? Esse aí é o grande fantasma. Eu imaginei que lá na Coreia já tinham resolvido um pouco essa parada, né? Aquele sistema lá da Coreia do bot anti-bot, será que já não tá rolando aqui, não? Já era pra tá rolando, né? Pelo visto... Pelo visto, não, né? Aparentemente não veio, né, velho? Meu... Diablo? É? Pô, tá maluco, pô? Pô, tá maluco, pô? G1, 2. Diablo.